E aí, seja bem-vindo, Anderson Silva aqui e hoje eu vou mostrar o passo a passo bem explicado, bem fácil como fazer esse personagem aqui Pra gente começar o nosso desenho a gente faz um círculo, eu tô usando isso aqui só pra auxiliar mesmo, você pode fazer direto se você conseguir fazer o círculo direitinho E a gente vai apagar essa parte de cima aqui ó, só pra gente ficar com a metade, tipo uma meia lua De uma ponta a outra desse arco de baixo a gente faz um traço meio arqueado também, ligando uma ponta a outra E aqui a gente vai aumentar um pouquinho só pra esse arco de baixo ficar um pouco com essa parte desse lado, do lado esquerdo, um pouco maior, beleza? Só pra ficar mais aberto, eu vou dar uma ajeitadinha aqui só pra melhorar mesmo E agora a gente vai fazer duas meia lua, uma grande e uma dentro da outra, pra gente fazer a parte da xícara Ele é uma xícara, né? Olha só, e agora a gente faz a parte de dentro, é só o mesmo tracinho, só que menor E agora a gente vai fazer os olhos, pra isso a gente vai fazer tipo duas letras U Ligando a pontinha de cima da xícara Então a gente vai fazer uma, a outra do outro lado E dentro de uma dessas letras U, a gente vai fazer uma elipse Uma na horizontal e duas na vertical Muito fácil, olha só E depois a gente faz só um triangulozinho pra fazer o brilho do olho E esses dois partezinhos de dentro do olho, eu fiz eles muito juntos Eu vou apagar o do lado esquerdo, vou puxar ele um pouquinho mais pro lado esquerdo mesmo Ele vai ficar olhando mais pro lado E pra fazer esse canudo, a gente faz como se fosse dois números 7 Depois liga uma ponta na outra, olha só E pronto, agora a gente faz os detalhes que ele tem E os detalhes são muito simples, é só fazer um, é, ligando um traço no outro ali, ó E fazendo esses retângulos E agora a gente vai fazer a boca, esse sorrisão dele que tem uma forma que eu não sei como se diz o nome dessa forma Uma menhoca rechunchuda E a gente faz um formato de coração partido ali, ó, na metade, cortando o coração na metade E tá pronta a boca Como eu disse, eu tô refazendo o olho e deixando um pouquinho mais pro lado Vocês fazem o mesmo Pra ele ficar olhando mais pro lado Agora é só contornar, galera E colorir da sua maneira Pode usar lápis de cor, usar marcadores, usar giz O que vocês quiserem Vai da imaginação de vocês do que você estiver disponível em casa E é só isso Desenho muito fácil, muito fácil mesmo E bem legal O legal é que pra você colorir esse desenho Se você for usar lápis de cor, você nem vai gastar muita cor Vai usar só o preto, o vermelho e a cor cinza E tá pronto o desenho Usar o cinza pra fazer a sombra O vermelho pra o nariz, a parte do canudo O cinza só pra fazer a sombra O preto pra o contorno E tá aí, terminado o desenho Fiz um contorno mais grosso nas laterais e tá pronto o desenho Espero que tenha gostado Se gostou, deixa um like Isso me ajuda pra caramba Deixa sugestões para o próximo vídeo E fica com o papai do céu Fui!